Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abençoe, Senhor, tu és o teu nome, Deus te abenç Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal